Cristo entrou em minha vida Ele me mostrou que existe o céu Sua graça trouxe e fazia esperança Ouvi o que eu falei Agora posso cantar Grande é o seu amor O que eu mereci Ele me resgatou Agora posso cantar Para o mundo ouvir Para o mundo ouvir Para que graça Ele quer realizar Sai do chão Cristo entrou em minha vida Ele me mostrou que existe o céu Sua graça trouxe paz e esperança Eu quero ouvir Vamos não falar do seu amor Cristo entrou em minha vida Ele me mostrou que existe o céu Sua graça trouxe paz e esperança Eu quero ouvir Vamos não falar do seu amor Mas agora posso cantar Grande é o seu amor Quando não mereci Ele me resgatou Agora posso cantar Para o mundo Contre Para ficar se quer Realizar Olha o nosso grito de guerra agora Comigo Oh 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 Grande é o Seu amor Quando não mereci Ele me resgatou Agora posso cantar Para o mundo ouvir Para ficar se Ele quer realizar Gente, realiza 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 em Ti Realiza Passa a mão no cabelo do irmão aí, vai Realiza 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 em Ti Realiza em Ti Realiza em Ti Realiza em Ti Realiza em Ti